A gente vai comer onde, Dudu? Arroz e feijão, vamo? Aí... Agora vamo embora. Aí vamo embora, vamo embora. Não, vamo rolar um pouquinho. Vamo camisa, vamo embora. Seguinte, eu sou o Edu Koffer e tô aqui começando mais um vídeo. Hoje eu tô um pouco na bed. Nem tomei banho. Só acordei aqui, lavei o rosto um pouquinho, tirei as remelas e tô saindo. Hoje tá na bed. Hoje é segunda-feira. Segunda-feira, né? Atinge qualquer um. Feliz? Ah, isso aqui é muito bom. Arroz, feijão e bife. Para com isso. Satisfeito? Satisfeito. Arroz e feijão, muito bom. Muito melhor que esses Five Guys, McDonald's. Para. Arroz e feijão, muito melhor. Tá demorando muito, Bruno. Fala que ele é lindo, John. Em português mesmo? Fala em português. Você é lindo. Você é lindo, ah. Thank you. Obrigado. A gente veio aqui pro shopping, ficamos mó tempão ali na Apple, porque o John tava tentando desbloquear o meu iPhone. tava tipo um mês bloqueado e ninguém do Brasil conseguiu bloquear. Aí ele ligou ali pra mulher da assistência da Apple e conseguiu em 5 minutos. Eu sou top, mano. Tudo bem. Eu comprei uma coisa também, mas eu converso com vocês lá fora. Booth e Fala? Acho que... Ele vai dar um iPhone pra cada um? Vai. Vai. Então a gente leva. Os moleques tão me zoando porque eu comprei um iPhone 8. Eles tão falando que é pra mim. Só que, na verdade, a minha mãe pediu e eu falei pra ela, mãe, tá saindo o 10. Ela falou, não, eu quero o 8 porque o 8 é mais barato. Tranquilo, comprei o 8. Aí os caras ficam zoando. Só que o meu amigo português comprou 3 tênis e tá levando um presente de mamãe nele. Isso daí é o quê? Batota. O que é batota? Sei lá. É uma coisa de falar, tipo, mano, você tem que cuidar por ela. Compre um iPhone 10. Você e o João. Metade e metade. O tanto de presente que eu já dei pra minha mãe em Portugal não deu nenhum. Tem o nariz. Ah, eu já sei. A BMW vai ficar pra ela. Ela não tem coragem de dirigir a BMW? Ela não tem coragem. Ela não vai dirigir o carro. Se ela dirigir, ela destrói meu carro. Me... Desculpa, mãe. Mas é verdade. Me... Você não confia nela dirigindo sua BMW? Ah, mano, a minha mãe dirige muito estranho. É tipo que nem o Afri? Não, o Afri acho que ganha da minha mãe. Tá, mas como eu sou um youtuber, né? Eu vou abrir o iPhone e vou mostrar pra vocês tudo. Porque não deve ter muita coisa não. O iPhone 8 mudou nada. O 10 que tá vindo aí. O 10 é zico. Eu já até fiz a pré-venda, né? Fiz o vídeo lá mostrando pra vocês que eu tava tentando comprar ele de madrugada. Mas esse 8 aqui só mudou, tipo, a carcaça. Só. E olha lá. Não liga. Tá ligou? Falou, João. Valeu, mano. Falou. Valeu, falou. Tchau. Tchau. Tô aqui em casa já. Instalei as coisas no iPhone. Inclusive, tem que falar isso aí, gente. Toda vez que você comprar um iPhone, por favor, instale as suas coisas. Não deixa sem nenhuma conta não. Porque se você perder, sei lá, uma caixinha de iPhone sem nada, é perigoso alguém pegar a caixinha e cadastrar o iPhone dele. E daí já era, mano. Você nunca mais vai encontrar porque o iPhone não tá cadastrado no seu nome. O iPhone tá aqui na minha mão já. Eu queria falar que não mudou muita coisa, nem na estética e nem no celular. É a mesma bosta. Por isso que eu falei pra minha mãe. Espera, saiu 10. Não quis? Não tem problema. A gente pega isso aqui mesmo. O negócio é que assim, ele é de vidro. Ele é totalmente de vidro. Ou seja, tá mais bonito. Tá bem mais bonito. E ele também não risca como aquele preto piano. Eu tenho preto piano, mano, que tá tudo riscado. Se liga o tanto de risco. Não sei se tá num pavê, mas tá muito riscado. Porque ele é meio que como se fosse um plástico brilhante. Riscou pra caramba. Agora esse aqui não. Esse aqui é de vidro. Então não vai ter esse problema. A única coisa que eu gostei muito desse iPhone 8 aqui é a câmera. A câmera tem um negócio que deixa as fotos mais bonitas. Que deixa as fotos um pouco mais, sabe? Melhor. Vem aqui, Portuga. Vamos ter que ter mais luz. Tá com pouca luz aqui. Tá meio que borrado. Esse modo do iPhone que eu tô tentando testar aqui com o Portuga, precisa de muita luz. Quanto mais luz, melhor a foto fica. Então, deixa eu ver. Vamos lá pra fora. Tô aqui. Aqui é um pouco mais claro. Então ficou um pouco melhor pra gente fazer o teste que eu quero mostrar pra vocês. Basicamente, essa câmera aqui é aquela que você usa pra tudo. Ou seja, pra tirar foto, pra postar Snap, pra postar Restore no Instagram. Essa aqui é a câmera principal do iPhone. Aí você vai ter uma opção chamada Portrait. Que no caso é retrato, né? Em português é retrato. E a gente vai ter esse fundo desfocado, que é aquele fundinho que todo mundo acha bonito. Só que a Apple fez um negócio agora que tem como não só deixar o fundo borrado, mas tem como você controlar a luz que tá no rosto do cara. Olha isso. Não sei se vocês estão percebendo, mas a luz do Portuga tá sendo controlada. Aqui pro lado tem como você deixar sombra na cara dele. E aí tem o modo preto e branco, que você seleciona a cara do Portuga. Tira uma foto. E a foto vai ficar preto e branca. É assim que fica. Calma aí. A foto fica preto e branca. Parece um zumbi. Fechou de novo o sonho. Ah, você não sabe tirar foto. Mas basicamente é isso. Foi isso que mudou no iPhone 8. Não mudou blufas. Por isso que lançou o X. Porque o X, mesmo que vai ter aquelas mudanças que todo mundo gosta, vai mudar. Não vai ter botão. Aquele botãozinho da Apple, tipo, não vai existir mais. Ele vai ser só tela. Ele não vai carregar com cabo. Acho que esse aqui também não carrega com cabo mais. Mas tem várias outras coisas que o outro iPhone faz que esse aqui não faz. Por isso que eu não comprei esse. Esse aqui não compensa. Sério. Voltei. Tive que tomar um banho ali rapidinho, porque tá ficando de noite já. E a nossa última parada hoje vai ser na Universal Studios. Pra quem não conhece, Universal é um parque onde tem um monte de brinquedos. Sem contar também que tem um monte de atração naqueles filmes que vocês gostam pra caramba. Tipo Harry Potter, Múmia, Spider-Man, Hulk. E assim vai indo. Mas aí você me pergunta, por que que você tá indo nesse parque de noite, Edu? Já que tá ficando de noite, os brinquedos vão começar a parar. O parque vai fechar. O que que você tá fazendo indo pra lá? Então, tá tendo noite do terror na Universal. Noite de Halloween, onde vai ter um monte de assombração, um monte de bicho, um monte de coisa. E vai ser meio donho. O João tá até com medo, sério. Ele tá com medo. Eu não queria nem ir. Mas como eu sou um bom amigo, eu briguei. Vamos desistir, Edu. Aqui em casa, tipo, não assusta. A gente come, fica todo mundo feliz. Tá frio, Edu. Cadê sua roupa de frio? Tá frio ainda. Tá dentro do carro. Ah, tá. Esperando por vocês. Vamos. Tem que fechar a porta. Fecha aí. Let's go? Alguém pegou o cartão? Peguei. No! No! The voice is full! No! 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 Deu merda, os meninos não conseguiram entrar no parque, a gente foi lá e os meninos não conseguiram entrar, sem contar também que eles não deixaram entrar com o microfone, então a gente veio aqui pra fábrica de chocolate comer, tem uma mulher gritando aí, ela tá falando não sei o que, mas deve ser personagem aqui do restaurante, eu quero comer, eu tô com muita fome, mas muita fome, só que eu queria muito mais ver o João assustado, porque ia ser muito engraçado, ele gritando por causa dos bichos lá dentro, eu tinha certeza que eu ia gritar, mas ainda bem que tudo deu errado e eu não entrei, Não tá ligado, os caras chegavam assim, com a motosserra O seu é esse, João Tá cheio de chocolate, é do João É brown, é brown O seu tá mais bonito Eu mudei de ideia, o meu tá mais bonito Acabei de voltar do parque, a gente voltou meio cedo por dois motivos, ou melhor dizendo, três motivos O motivo número um é que a gente não poderia levar nenhum tipo de microfone ou tripé para o parque, eu não sei por que raios de motivos Eu sei que eles não deixam a gente entrar com o microfone da câmera, muito menos com o tripé que a gente usa para segurar a câmera Ou seja, sem vídeo no parque, né? Mais ou menos isso que eles quiseram dizer E o motivo número dois é que os meninos não conseguiram comprar a entrada deles Isso porque na Universal, quando você vai usar o cartão de crédito, tem que ter o seu nome no cartão de crédito Ou seja, se você for lá na Universal tentar comprar o ingresso com o cartão da sua mãe, você não vai poder, porque se ela não tiver junto, o cartão não é válido E nessa zona toda a gente foi comer e voltamos embora, porque não ia ter como ficar lá Eu tô tipo aquelas pessoas que não querem sair da cama Por mim eu ficava deitado aqui, hoje foi um dia na Beth, eu falei isso aí desde o começo, né? Tem dias assim, tem dias que não dá vontade de fazer nada, eu não sei por que Às vezes pode estar tudo bem, mas a única coisa que você quer fazer é ficar deitado na sua cama, vendo TV, vendo algum filme ou alguma série Eu tô mais ou menos assim Só que a gente tá nos Estados Unidos, né? Tem que sair, tem que aproveitar, tem que ver as coisas novas E foi isso que a gente tentou fazer, não deu muito certo, mas tentamos Tinha muita coisa lá, velho, tinha muita coisa lá Tinha pessoas fantasiadas, assustando você toda hora Toda hora, todo momento, aparecia alguém assim, com uma máscara ou com uma roupa muito assustadora E te assustava E aí você pensa, pô, eu não vou me assustar, porque eu não tenho medo disso Mas não, você assusta, porque eles aparecem no meio do nada, assim Pronto, gritou Assustou, gritou, é mais ou menos assim Mas é da hora, se eu tiver a oportunidade, eu vou voltar lá, vou colocar o microfone dentro da bolsa E vou entrar e vou gravar tudo O que você tá fazendo, Fer? É normal, meus vídeos sempre moram Eu upo em 4K Por falar em Halloween, chegou algumas coisinhas de Halloween Pra eu montar a nossa casa aqui de Halloween Como a gente não mora ainda nos Estados Unidos E a gente não tem uma casa, então eu pensei bem Eu vou decorar essa casa aqui mesmo, pra ver como seria Se a gente tivesse uma casa de Halloween Tem aqui umas luzes, uns oinhos E também chegou essas Beyblades Super diferente pra eu fazer aquele campeonato de Beyblade Também tem essa caveirona aqui, ó Que por sinal é bem feia Mas tá pra chegar ainda algumas outras coisinhas Porque como eu comprei na internet, demora um pouco mais Se eu não me engano, amanhã é o dia de Halloween aqui nos Estados Unidos mesmo Aí o pessoal sai pra rua pra pedir doces ou travessuras É igualzinho no filme, mano Eu quero muito, muito ver essa cena Mas se não der também, tipo, não é culpa minha Porque aqui onde a gente tá é o hotel E o pessoal não pede doces ou travessuras dentro de hotel Eles pedem nas casas Então eu tenho que conversar com alguém que mora aqui pra ver onde certinho as pessoas pedem E onde as pessoas não pedem Também tem uma regrinha, não sei como funciona Mas se eu não me engano, a criança só pode pedir doces ou travessuras Quando a casa tá totalmente decorada de Halloween Ou seja, se a minha casa tivesse decorada de Halloween O pessoal ia pedir doce na minha casa Mano, é muito louco Doces ou travessuras? Doces Oxi Ah, ele quer mostrar que ele tem um doce horrível que ele comprou aí Eu quero ver se eu consegui comer Não, não tenho esse doce, Jamais Ah, você jogou fora? Era ruim Era de abóbora Mas tá parecendo que vocês tão fazendo travessura É... Quer ver o negócio? Agora você tem que apoiar no chão e atirar Eita Travessuras É uma nerd de carinho Aham Tem até rampa, Edu E alvo Você vai acertar o Edu? Será? Vai virar minha cara Passou por cima de você, Edu Passou por cima do Edu Edu, passou por cima de você Eu não vi nada, fechei o olho Olha pra trás Oh Nossa Eu só tenho uma pergunta pra vocês Eu amo dormir agora Ou vocês vão em algum lugar ainda Mercado, farmácia, sei lá Porque se for eu vou junto Eu não tô precisando de nada Eu acho que sim, Edu A gente precisa de cestinhas Quê? Cestinha? A gente vai pedir doce? Mas isso a gente compra amanhã, amigo Certeza? Se acabar todas amanhã Você carrega pra gente Na mochila Não, tô pedindo a cestinha de abóbora Você vai pedir doce amanhã na casa dos outros? É Mas tem que ir fantasiado Como é que você vai pra um dia das bruxas sem fantasia? Eu já tô fantasiado Tá, se quiser ir no mercado agora é a hora E aí, você acha melhor a gente comprar hoje ou amanhã, Edu? Amanhã pode ser que não tenha mesmo Então vamos Vamos lá Não Não É normal deixar esse objeto na cozinha? Não É normal deixar esse objeto no quarto? Não É normal deixar esse objeto numa sala? Não É normal deixar esse objeto... Mano, já falei tudo Na área de serviço? Talvez Talvez Depende da pessoa É normal deixar esse objeto no banheiro? Sim Esse objeto é papel higiênico? Nossa Demorou, hein? Lógico, mano Mas demorou, demorou A gente até ia pra farmácia Mas do nada todo mundo tentou Aqui começou a fazer a brincadeira do que eu sou Simplesmente escrevemos alguma coisa na testa da pessoa E aí a pessoa vai fazendo perguntas Tentando descobrir o que ela é No caso, o Afri agora era um papel higiênico Ele fez um monte de perguntas Até chegar no papel higiênico Agora é a vez do João Vamos ver se o João descobre o que ele é Tá pronto? Tô pronto Pergunte Eu sou uma pessoa? Não Eu não sou uma pessoa Eu consigo pegar na mão? Sim É feminino? Não É masculino? Também não Ué? Tá dentro dessa casa? Não Eu consigo pegar sozinho? Sim Eu consigo pegar com uma mão? Depende, né? Sim, sem equilibrar nada Não, depende de algumas não e outras não Ah, é verdade Eu já comi isso? Não Eu já peguei isso? Já Já Eu uso pra limpar? Não Eu consigo quebrar? Sim Eu consigo escrever nela? Se você quiser sim Se você quiser? E se eu não quiser? Não Eu encontro com facilidade? Sim Mano, isso aqui tá muito difícil Quer desistir? Não, não Desistir não Fugiu tudo da cabeça Não sei o que perguntar Não tem aqui nessa casa? Não Não Eu sou no plural? Não Não Você é você É só uma pessoa Eu sou pesado? Depende Depende Às vezes sim, às vezes não Eu sou de brincar? Não Não Eu sou de guardar? Também não Eu sou bonito? Não Não Mano, eu sou de iluminar? Não Ele vai conseguir Eu sou caro? É É carinho É caro pra mais caro ainda Eu fico no braço? Não Não Desculpa que é relógio Mano, como assim? Não tem sentido Se eu equilibrar Eu sou de sentar? Não Eu sou grande? Depende Depende Eu sou pequeno? Depende Pode ser pequeno Pode ser grande Então quer dizer que eu posso variar? Sim Eu sou fino? Não Não Eu sou grande, então? Depende Eu sou gordo Gordo você é Gordo você vai ser Não, eu tô falando não é uma palavra Que já deve ter apagado Não Não, gordo você sempre vai ser Mano, que negócio difícil Quer desistir? Não, não quero desistir Eu quero adivinhar, mas tá difícil Ele vai perder Cinco perguntas pra você tentar acertar, vai Cinco perguntas Eu tenho seis letras? Não Será que ele ganhou? Tá, eu tenho mais quatro então É Eu tô sentindo que depois eu vou me arrepender Já fez duas perguntas, você viu, né? Qual? Se é seis letras Eu gravo? Não Eu achei que era uma câmera, mas não é A câmera tem seis letras, você é burro Pode ser grande, pode ser pequeno Eu não sou uma pessoa Não Você tá dando suas quatro de perguntas É três agora, né? É Eu sou comprado no mercado? Sim Eu tenho isso? Não sei Mano, o que vocês colocaram aqui? Eu tenho mais uma pergunta Ela pode fazer eu acertar ou eu fazer errado Porque eu não sei o que que é Acho que você vai errar Pode ser grande, pode ser pequeno Mano, tem muita coisa que eu perguntei Você não perguntou as perguntas, é R$100 É porque eu não tenho ideia do que que é Por isso mesmo, as perguntas são feitas pra você tentar ter ideia Você vai eliminando o que não pode ser Eu sou fácil de jogar fora? Sim, sim Sabe o que você é, João? Ah Você é uma impressora Você não perguntou se tinha em casa É Você não perguntou se tinha em colégio Em trabalho Você não perguntou se tinha no trabalho Você não pergunta nada disso, você não eliminou Parabéns, João Primeiro a perder aqui Agora a gente tem que fazer pro Edu Ah, meu Deus Posso? Quando quiser, Dudu Eu sou um humano? Não Não Sou um objeto? Não Sou uma expressão? Não Sou um animal? Não Pera, se eu não sou pessoa Se eu não sou objeto Se eu não sou uma expressão Se eu não sou um animal O que mais que é isso aí? Eu falei que ia colocar uma difícil? Eu sou algo digital? Não Não Tem como pegar essa coisa? Não dá Não, 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 não dá Então eu sou uma expressão? Não Eu sou uma coisa Você vê essa coisa? Sim É uma coisa física? É física É física Não, não tem outras coisas Pessoa, eu já falei tudo Pessoa, animal, objeto Não falou, ainda falta um Se você falar que é carro Não vai valer porque é carro Não, não é um carro Não é um carro Não sou digital Não tem mais coisa Eu sou uma parte do corpo humano? Não Não Essa foi boa Mano, eu já falei tudo Não Não falou não Como? Já falei tudo que, tipo, existe Não Vai ter que ter dica das outras vezes Não, não vale dica Não faz sentido Tem uma opção de arregarduzinho Quer digitar? Não, Bruno Ó, pessoa, objeto, uma coisa física Não faz ideia, velho Tá faltando um, pra você chegar lá Um Eu sou de comer? Não Não Eu sou de beber? Não Não Imagina, a pessoa fala Nossa, que eu vou beber um desse hoje, hein Meu Deus Só morre Para de dar dica Eu sou líquido? Não Não Eu sou duro? Não Não Mole Sim Na verdade, não tem um estado físico É uma mistura, né É mais o que é Já dando uma dica pra ele Não tem um estado Só um estado, sabe É Tem os três estados Não, toda coisa tem um estado perfeito Mas ele tem os três Não é parte do corpo humano, correto? Não Não é de comer, não É de beber É de cheirar? Não Mas dá pra você fazer todas essas coisas nela Tá bugando mais ele Dá pra cheirar, dá pra comer? Dá pra cheirar Dá pra comer também? Dá pra fazer tudo nela Eu tô dando dica demais, eu sou muito tonto É, tá mesmo É uma mesa? Não Uma mesa é um objeto É isso que eu tô pensando Você consegue ver? Consego Você consegue pegar? Não, não dá pra pegar isso Como é que você vai segurar um desse? É, não dá pra segurar um desse É, não dá Tem aqui nessa sala? Não Não Tem algum lugar da onde a gente tá? Sim Tem Eu já vi ali hoje? Já Já Tem no quarto? Não Tem em alguma casa? Não Não Tem em parque? Tem 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 Não dá, você falou Você falou que tem, então tem E depois eu explico Se você quiser saber Tá, beleza Oxi Essa foi muito boa Foi mesmo Tem parque? Mas foi A gente falou sobre isso hoje? Não Olha, eliminou já o parque de hoje Você quer saber? A gente falou no outro parque na primeira vez No outro parque na primeira vez? Sim Meu Deus, eu já pergunto a chave do negócio Se ele fizer, ele descobre tudo É mesmo A gente tem que começar a colocar 5 perguntinhas aí É, doutor Por quê? Tá na hora Tá na hora Tá na hora, o senhor por 15 dias É um meio de locomoção? Não 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 É algo que você leva sempre com você? Não É algo que eu vejo todos os dias? Não Não, você não vê todos os dias Eu vi no parque Viu? Tá confundindo a cabeça dele Você existiu? Existiu? Não, tô pensando, calma Eu tenho um desse? Não É possível comprar? Não É da natureza? Sim Fica na água? Não Não Fica no ar? Não Fica na terra? Sim Tem que colocar 5 perguntas agora Porque ele tá começando a enxergar Tá chegando Ah lá, agora é assim Tá começando a enxergar Coloca 5 perguntas Pra ele perder de vez Ah, vai cagar ou? Pera Se tem na natureza Fica na terra É uma árvore? Não Não É um bioma? É É É jungle? Não Por isso que eu falei Que tem essas 5 perguntas É pântano É pântano É pântano de Orlando É pântano Só pântano Lembra quando a gente tava passando na balsa Que eu falei que a gente tava passando pelo pântano? Por isso que eu falei que tinha no parque Ah, legal Tem o parque onde pântano? Na Disney a gente tava passando pelo pântano A gente passou pelo lago Aquilo lá é o pântano Quanto tanto que eu falei lá no fundo Aquilo é um lago É o pântano Aquilo é um lago O pântano que tem aqui atrás O pântano é esse? Que você já viu? Isso aí eu falei que é Você ainda concordou comigo? Achei que era Que lão lago, gente Pensando no parque Que teria no parque Que aquilo se mexe Meu Deus Não, vocês são muito ruins Eu parei de brincar O cara errou Ó, tá O importante é se divertir A gente passou um pouquinho do tempo aqui Eu aconselho você a fazer isso aí em casa É bem divertido Você tentar descobrir o que você é Sem saber o que você é Só com uma palavra na sua cabeça Mas beleza, né O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Se você curtiu, já sabe Deixa um like aí pra nós E eu tô indo embora Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer Valeu, falou e fui!